Sabiola na gaiola Sabiola na gaiola fez um buraquinho Voava o ovo, voava o ovo E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabiola fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro E a menina ouve-se a chorar Vem cá, Sabiola, vem cá E a menina disse chorando Sabiola, eu tô te esperando Sabiola, responde de lá Não chore que eu vou voltar Sabiola na gaiola fez um buraquinho Voava o ovo, voava o ovo E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabiola na gaiola fez um buraquinho Voava o ovo, voava o ovo E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabiola na gaiola fez um buraquinho Voava o ovo, voava o ovo E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro